Quando você canta, nas luas do sul, eles me chamam Brown. Maldito, vagabundo, mente criminal. Bom, antes de mais nada é uma rima, certo? Vocês estão aonde, parceiro? Na França? Morou? Aqui é Racionais MCs. Ice Blue, Mano Brown, KLJ e eu, Eddie Rock. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né, mano? Eu fazia a minha música... A minha música não era uma música séria. Passou a ser séria a partir do momento que eu conheci Racionais MCs. Eu não diria que eu sou um exemplo, porque eu não sou um exemplo. Nem para o meu filho. Eu não diria que eu sou um exemplo, porque eu não sou um exemplo.